Vambora, Leismas. O cara pesa muito, meu irmão. Tu tá aí, né, no bem bom, como sempre, levando a mulher. É, coelho. O cara pesa que nem chumbo, nunca vi, compadre. Cala a boca e vambora. Negão pesado, rapaz. Rafa, são eles. Eles estão chegando. A polícia tá chegando, cara. Graças a Deus que a polícia chegou. Valeu, Rafa. Valeu, meu irmão. Deu certo. O Lopo vai ser preso em flagrante. Dessa vez ele não escapa. Valeu, cara. Valeu. Ah, isso é geral, compadre. Nós vamos, tô vindo aí, pô. Pra lanchar rápido. Aí, armas frias, ilegais, tamo ferrado, compadre. Se a polícia pegar a gente, nós tamo frito, meu irmão. Vamos parar na cadeia, bonito, sacou? Se liga, Lopo. Os dois desmaiados, meu irmão. A polícia vai prender a gente por sequestro. Tamo ferrado. A cadeia é na seta, compadre. Pro barco, moleque. Pô, Lopo, se liga, meu irmão. Qual é? Tô na condicional. Liberdade provisória. Esqueceu? Eu não posso ser pego, não. Não vai dar tempo, meu irmão. Não vai dar tempo, cara. Vamos largar os dois. Assim não vão poder acusar a gente do sequestro. E as armas, meu irmão? Esquece, mané. Vambora, rapaz. Aqui, ó. A gente joga no meio da banheira do Guanabara, se eles verem atrás. Morou? Vambora. Vamo nessa, vamo nessa. Vem. Vem, 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 vem. Inferno. Logo agora. Desculpa, meu jeito, meu amor. Essa foi a te pegar depois. Vambora, mané. Vambora, cara. Vambora, cara. Vambora. Oxe. Eu não te odeio. Um dia, se vai me dar valor, vai saber que minha paixão é verdadeira. Meu amor é sincero. Vambora, louco. Vambora, cara. Vambora, compadre. Socorro. 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 Ajuda aqui. Socorro. Socorro. Aqui. Foi uma tentativa de sequestro Vitor Lopo Jr. tentou me sequestrar Foi uma tentativa de sequestro Esse cara derrubou a gente com lenço Com cloroformio Ele quem? Vitor Lopo Jr. foi o mesmo homem que mandou sequestrar minha filha Mariana Esse cara é um bandido, é perigoso Quando que foi isso? Há quatro anos atrás Ah gente, desculpa, meu celular Um minutinho, tá? Tudo bem Desculpa, com licença Um momentinho, tá? Alô? Desculpa Dani? Ai amor, que alívio Que bom que você escapou Mó sorte, meu amor A polícia chegou bem na hora Não, eu tô... Eu tô vendo aqui da lanche Foi o Rafa que mandou O Lopo me dopou Dopou o Bira também Eu vi Só faltei enlouquecer Por sorte eu tive a ideia de pedir ajuda pro Rafa Quando vocês foram pra praia Ele confessou, Dani Ele falou pra mim na minha cara Que mandou sequestrar nossa filha Presta atenção Você e o Bira vão registrar queixa agora Vão contar tudo Claro Dessa vez eu tenho testemunha Olha só, vocês vão com a polícia pro Rio Eu não posso aparecer Não, claro Fica tranquilo Fica tranquilo Pode deixar Eu posso ficar tranquilo Só de pensar que aquele marginal podia tá fugindo agora com você Não, não Tá tudo bem agora Se podia não tá Eu fico louco, meu amor Fico louco Eu não posso perder você Eu te amo Te amo muito, viu Eu te amo com paixão Eu também, meu amor Eu também te amo muito A coisa que eu mais queria era estar com você em segurança Depois, meu amor Depois A gente tem tempo Eu sei que a gente vai ser feliz um dia Agora trata de dar todas as informações pra polícia Se vão dar queixa na delegacia Depois a gente se encontra, tá? Tá bom, meu amor Tá bom Depois a gente se fala, tá? Eu te amo muito Fica com Deus Tchau